Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Metronge Games e estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Murder, Minecraft Murder, faz tempo e hoje a gente vai jogar Murder, mano, e eu tava gravando Murder e deu muita merda, vamos tentar procurar mais um lugar aqui. Galera, se você gostar de Murder, se inscreve no canal, ó, se eu ganho o BR, eu sou o BR, é que esse servidor aqui é italiano, muita gente fala italiano, mas muita gente aqui é BR, a gente tem que esperar alguma salada, tenta começar a ganhar vídeo, deixa o like e se inscreve no canal ainda se você não for inscrito, mano, pra não perder nossas explicações. E bora, é assim, já estamos aqui no mapa, eu sou um inocente, né, me deve chegar aqui ao bi, eu vou ver, eu vou ter que procurar os esmeraldos, vai fazer um, cinco esmeraldos, vai fazer uma arma e descobrir que ela possui um que tem uma espada de madeira. Ai, ai, ai. A esmeraldos parece uma gema. Aquela gema em alguns jogos. Ai, já paguei. Coloquei, já paguei. Galera, se você não sabe, se você não sabe, eu estou escutando música, eu estou escutando música, eu já tenho que ser, se você não está ouvindo, eu dou a hora de dizer que eu te conto, é que você não está ouvindo, cara, vou deixar alguém que vai se inscrever, é muito bom, calma, cadê? Ali, 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 preciso mais dois, aí, sobrevivimos, aí mataram, submetaram, cara, é o X.Alan.Gamer, é o Gordon, boa, agora para o próximo mapa, galera, ainda estou inocente, nas sombras, opa, Não posso copiar em ninguém, mano. Opa! Oi! Oi! Calma, vamos ver o que aqui tem. Boa! Mais uma gema. Vou falar de gema agora em diante. Não é mais... Não é mais esmeralda, é gema. Eu acho que eu ia procurar aqui no avião, que é o Murder. De mais dois. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aqui. Só mais um. Ali, ó. Maranjo. 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 Peguei. Agora a gente tem que tomar cuidado. É um rosinha, né? Açúcar. Nós sobrevivemos. E eu não tinha conseguido terminar uma arma. Gegei. Todo mundo está indo. Gegei. Bora. Galera. Vamos numa prisão. O tema é prisão do mapa, mas a gente, né, vai conseguir pegar geminhas pra gente poder fechar elas assim, ó. Mas cuidado. Som azul clarinho. Arujão. Arujão. Não sei porque o nosso nome muda, mas só faz. Opa! Pula! Opa! 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 Não é o gaúma aí. Opa! Opa! Não é que não sobra! Opa! 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 Será? Vazio escuro. Não é eu. Não é eu que vou matar. Vamos pegar. Só que mais uma. Daí eu consigo matar eles. Eles vão me matar. Vão me matar. Cara, cara. Galera, eu sou só inocente nessas redes. Eu não vou sotacar que eu vou querer ser também de coração um porco, que da hora. Minha idade é M21EBR. Isso aí é uma coisa certa, eu sou BR. Brasileiro, desisto nunca, então... As duas partidas, mano, a gente vai continuar... Eh! Ah, desiste, agora é isso aqui. Então o Madman... O Madman é um... Então é o assassino, o Madman. Então vamos matar ele, pegar as gemas. Hum, nossa, velho! Quanto bicho! Olha que da hora, mano, você faz pegada. Então vamos lá. Vamos pegar o... Cadê? Cadê o outro a gema? Eu só acho uma aqui. Não, vamos por cá. Opa! Não, 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 não! Vamos lá! Vamos ali, ali mais uma! Achei mais dois! Três, achei mais um! Cinco! Boa! Arma! Consegui uma arma, agora a gente tem que achar esse cara. Nossa, está cheio de higiene, mas d'água! Nossa senhora! Cuidado! Tá, cadê o Batman? O Batman é um amarelo! Então vamos usar isso aqui com sabedoria, bora! O Batman! Então ele é o... Amarelo que eu já vi! Acho que ele não consegue bater! Ele não consegue bater aqui? Não, vai de andar! Ah, mano! O cara me matou! Pensando que eu era o... Sozinho! Ai, que bosta, mano! Muitos acham que eu gostaria de ser um duro aqui nessa bosta! E como eles me enxergam com invisibilidade! Minha arma, mano! Que bosta, cara! Galera! Agora... Agora sim, né? Eu sou... Inocente! Não estou mais na lava, ainda bem! Sou... Um demônio! Que da hora, irmão! Se eu gostei! Ele se mata pra eu gostei! Galera! Sabe o que eu... Achei! Eu acho! Achei! O assassino! Tem que matar! Corro para mim! Eu não sei como é que eu posso encontrar essa cara! Mentira! Desculpa, galera! Deixa eu lembrar quem era! Não consigo lembrar! Mas eu acho que eu... Mas eu acho que eu posso saber! Eu acho que eu sei! Tá! Ali em cima! Aqui! Mais um... Calma! Ali, ali, ali! Agora sim, uma arma! Me mataram! Boa! Esse vídeo está ficando por aqui! Manda de março! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreva no canal! Manda se o seu nome ainda foi inscrito! E... Tchau!